Vem, rapaziada! Minhas marcas de expressão Fazem a confissão Cansado, olhos veem menos Não reconheço o espelho Recomeçar mais uma vez Quem tanto dou, quem tanto fez Será que pensei? Será? Não sei Limpo a lama dos pés, continuo andando Ferido e mancando pra frente Andando, me dá vontade de gritar Será que alguém vai me ouvir? Pela fé que me move E a fé que me guia Não enxergo mais nada Mas confio na vida Confio na vida Eu que sempre fui o cara Que quis ser o cara Fique a cara Fica bem Com o que tem dentro de você Isso eu demorei pra entender Só o amor Me faz lembrar quem sou Faz tudo fica bem Só o amor Me faz lembrar quem sou Faz tudo fica bem Minhas marcas de expressão São reflexos da alma De um cara que às vezes Pede a calma Fala demais, se arrepende e guarda Com o mundo doente A gente briga um com o outro Mas não é por mal É porque estamos carentes Carentes de sonhos Carentes de gente De gente Basta ser o que é E falar o que pensa Pra começar uma guerra E virar uma ofensa Me dá vontade de gritar Será que alguém vai me ouvir? Desesperado com as coisas Que eu não vi mudar Vi pessoas se vendendo Menos que se possa imaginar Mas quem sou eu pra te julgar? Eu que sempre fui o cara Que quis ser o cara Fique a cara Fica bem Com o que tem dentro de você Isso eu demorei Só o amor Me faz lembrar quem sou Faz tudo ficar bem Só o amor Me faz lembrar quem sou Faz tudo ficar bem E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sem palavras.